Obrigada. Eu não sei se eu vou conseguir falar pra vocês tudo o que eu gostaria, o que eu poderia, o que eu deveria falar. Porque nessas horas a gente fala tudo errado, não coloca os pensamentos no lugar certo, mas... Hoje, em especial, tá sendo um dia bastante difícil pra mim. Eu cansei de ir via da nave de outros lugares falando que eu não tava bem, e mesmo assim vocês aceitaram. E o que eu gostaria, eu disse que eu não ia conseguir falar nada, mas o que eu queria falar pra vocês é que volta tudo na cabeça, tudo que eu vivi. E foram muitos, mas muitos momentos, não dá pra dizer assim, um momento legal que eu vivi. Não dá pra dizer o que foi mais importante, mas quando me perguntaram qual foi a data mais importante nesses anos todos, eu disse que, pra mim, eu acho que deveria ter sido o primeiro dia. Porque foi realmente uma realização de um sonho eu poder descer da nave, que eu desenhei com o Reinaldo, aquele cara que vocês viram ali, que era o moderninho. Que eu pedi pra fazer o sol, pra eu poder dizer bom dia pra vocês, a boca, pra eu poder dizer beijinho, beijinho. O arco-íris pra eu poder descer, porque eu dizia que Xuxa, sempre disse que Xuxa significa arco-íris bonito. Então eu queria tudo aquilo, o meu mundinho ali, queria poder brincar. E muitas vezes vocês vão ver e viram nas imagens que eu me divertia muito mais do que as crianças. Vocês me desculpem se hoje eu não falar muito, mas o muito obrigado é pouco pra minha produção, pra todo mundo. Obrigado pra vocês por esse carinho, todos esses 25 anos é pouco, entendeu? Eu só queria que vocês soubessem que se existe alguém na vida que passou momentos especiais, realmente, mas não, sabe, ou, ah, eu vivi sim, tal, vivi isso. Não, 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 eu tô falando especiais a ponto de virar um filme, virar um livro, virar uma grande história de amor, é a nossa. Eu vivo e vivi uma história de amor com todos vocês. E eu quero agradecer a Deus por vocês fazerem parte da minha vida e da minha história.